Precisamos de projetos para que as escolas públicas possam levar teatro e entretenimento para os turistas nas férias, nos feriados prolongados. E assim a comunidade não precisa deixar de ir à praia. Vai à praia produzindo cultura. Sim, escola pública interligada com as praias, com o turismo, com a cultura. A através da cultura aprimorar a educação, o respeito, a qualidade de vida de toda a população da Zona Noroeste a todas as periferias. E principalmente ações entre a Baixada Santista. Sim, um auxiliar o outro, incentivar, mobilizar, não só um FESET, mas vários festivais o ano inteiro para mobilizar e compartilhar culturas de toda a Baixada Santista. Vanessa! Uhul! Estamos com a Vanessa Lemos. Venha com a gente! Você também! Venha com a gente!